O acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã, na rua 25 com a 32 no centro da cidade. As imagens são impressionantes. Com a batida, os dois veículos foram parar no meio da praça. O carro que estava estacionado foi arremessado a metros de distância e foi parar em cima de uma barra de concreto. Tarsis Aparecido dos Santos, que estava dirigindo, tinha acabado de sair do trabalho. Ele acredita que cochilou e perdeu o controle do veículo. Estava saindo da empresa onde eu trabalho, estava subindo aqui na avenida e pedi o controle do carro. Vim acolhidindo um palho, estava estacionado, o senhor estava na igreja. Trabalhei das dez às seis da manhã. Provavelmente eu devo ter cochilado no volante. Machucou alguma coisa? Não, só pequenos folão, acho que só isso mesmo. Já sou habilitado há sete anos, foi a primeira vez, uma fatalidade mesmo. Assustou bastante, o carro girou no ar, o meu também girou 360. Foi um negócio assustador. Qual velocidade você estava em média ou você não lembra? Eu estava em média de uns 40, 45 km por hora.